Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Você só precisa clicar no link na descrição Mas eu vou te deixar um aviso Em breve a página sairá do ar Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Eu fiz isso e eu trouxe o Petit Gâteau Chocolat Você que trouxe? Trouxe as formas Ele que trouxe o Petit Gâteau Caralho, já que você tem o nome? É, junta com ele Petit Gâteau Petit Gâteau Então o Petit Gâteau Que é a palavra francesa mais fala do Brasil hoje Antigamente estava la mou, je t'aime, vou lê-vo-coucher avec moi, tradição Hoje a palavra francesa mais fala do Brasil é Petit Gâteau Por sua causa Petit Gâteau, é verdade Esse aqui eu sou muito orgulhoso disso Que legal Você mesmo, um pouco É E é um sucesso o Petit Gâteau Maravilhoso Eu fui conhecido rápido o Prusso e o Petit Gâteau Olha que legal, cara Todo mundo pergunta Como é que ele faz? Então eu fui embora Uma semana depois eu fui embora Ele falou Eu vou te pagar Eu falei Não, não precisa Você andei Ele me levou em Guarujá na praia Me levou a todos os lugares maravilhosos Comendo os restaurantes Ele quis me comprar, me conquistar Para eu falar Eu estava casado, hein? Na França Você vai falar com a tua mulher Que aqui tu sei que, não sei que, não sei que, não sei que É maravilhoso Então Ele falou Eu vou te pagar Não, não precisa Eu não vou Ele me pagou Ele me deu 5 mil dólares Na época em dólar Você ficou uma semana aqui É Pura É, mudinho Eu estava muito mais que mil salários Dei um mês na França É Cheguei no aeroporto Enquanto ele me derrubou de volta, né? Aí você viu Guarulhos Você já deu aquela desanimada Aquele rio Rio Tietê É As prisão É, as prisão Verdade As prisão Cara, você não vai Choca muito Você chega num país Para a primeira vez Põe a coisa que você aparece As prisão Prisão, verdade É porque já sabe que tem ladrão Depois Pô, rapaz Depois o Rio de Bosta Eu Não, foi errado Construir a prisão Ela foi puta errada Construir a prisão Do lado do aeroporto Onde é que todo mundo chega É verdade O turista e tudo chega aqui É uma cagada É muito mal planejado, né? Não foi pensado O Galeão O Galeão é um horror no Rio Não, é horrível O aeroporto O Galeão é do lado Do lugar que mais chega mal no mundo É Manguinhos Puta Que pariu Então E quando eu cheguei no aeroporto Para ir embora Ele falou Você vai ver Você vai passar o fã Lá você vai ver Tem uma loja Que chama Agasterno 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 Certo Ele falou Passa essa loja Pegue umas 5 mil dólares Me dê umas 5 mil dólares Estou falando isso 28 anos atrás Uhum E dê para sua esposa uma joia É Compre uma coisa Para convencer tua mulher De ver no Brasil De se mudar para o Brasil Então Não Você anda indo Eu vou pegar Pegue esse dinheiro Faça isso Faça isso aí Compre um negócio Você quer ver no Brasil Então vai lá na Agasterno Nem sabia que é Agasterno Eu Comprou uma joia da hora Para ela Comprei nada Foi embora com 10 mil dólares Foi embora com 10 mil dólares Olha que lazarento Olha que lazarento Não Mas escuta Foi lá Voltei Contei tudo Não tem negócio de celular Não tem negócio de fotografia Nada É digital Não tem porra nenhuma Tinha um telefone Normal Então eu tirei foto Yashica Clássica Com Kodak É Yashica Com filme Eu voltei Contei Ela falou Se você quer A gente vai Oh que mulher legal Ela gostava muito De viajar Muito mais que eu Esse que fez A balança Pesava muito Ela gostava muito De viajar Ela gostava muito De descobrir o mundo Uma mulher maravilhosa É É a mais de mil Para o meu filho Eu Ela Eu Com uns 10 mil dólares A gente fez a mudança Fiz a mudar Tirar todas as coisas Fazer a mudança Trazer Eu cheguei aqui Com 10 mil dólares E quantos quilos De foie gras Você trouxe Nessa vez Nada Não acredito Cheguei com minhas coisas Para mudar Que o italiano Não colocou Os foie gras Dentro do armário E nem champanho Eu cheguei com minhas coisas Para mudar Porque a gente chegou Com 12 marcas Cada um É A gente se mudou aqui Depois nasceu Você morava aonde? Itaimbibir Itaimbibir É Do lado do restaurante Eu tinha que trabalhar A pé todo dia Bom né Melhor coisa É Eu fiquei um tempo Com ela Com o senhor Sempre ficou Minha amiga Sempre me ajudou Como é que era o nome Desse restaurante Chamava Cocardi Cocardi Não existe mais Infelizmente Não existe mais Infelizmente Tava 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 Tampo da gastronomia França No Brasil Os bacanas Cocardi E ele tava lá no comando Boletá Você vê o nível né E o cara Visando Tava difícil Tava difícil no início Não falava português É então Imagina Nada Ah, mas não é tão difícil, né, Jacão? Pô, é difícil. Como que você sabe, nada é difícil. É, porque a derivação é do latim também. Mas sabe que o sorgo do Emílio Ion fala acho que 12 línguas. Ah, mas aí o cara é maluco, assim. Mas ele falou pra mim, a língua mais difícil de aprender é a língua portuguesa. Não sei. Até hoje você não aprende. Putz. Putz, mano. Já chamou você de burro. Não, mas se eu começo, se eu estou começando... Bozinha, desde 94, eu moro aqui e não falo direito, cara. Desculpa, maluco. Mas me desculpa, vou falar uma coisa pra você. Essa rosa não tem cheiro, hein? Fala, Jacão. Se eu começo a falar bem, direto, no português, eu vou precisar baixar o preço. Entendi. Esperto. Já tem personalidade. É verdade. Eu entendi. Que nem eu, sou carioca também, pra falar carioca, mesmo 25 anos. Afastado, brother. Eu te entendo. É um folclore. Não. É um folclore. Não, porque eu... É um fã de sérgio. Não tem jeito, eu não consigo, mas ele faz parte. É.